O Esporte domina a metade do campo, o Sérgio jogou no Marcão, faz a tabela com o Micael, o Marcão de novo, dominou, puxou na esquerda, Moçelinho dominou na canhota, bateu para o gol! Gol! Do Esporte! Esporte! Paulinho, Moçelinho, marca para o Esporte! Na marca de 35 minutos do segundo tempo, o Marcão faz a jogada, boa jogada! A tabela com o Micael, o comando no ataque, puxou, rolou na esquerda! Moçelinho entrou, puxou para a direita e solta uma pancada para o fundo do gol! Junta cruzando, bola passa pelo Cássio, balança, rei de no time 1! 1 a 0 para o Esporte, que chute, ele pega, Cássio ainda toca na bola, passa por ele e vai para o fundo do gol, Moçelinho! Moçelinho marca, dá agora aqui no placar da CBN na Arena Pernambuco! Coríntios! Coríntios!